Fala galera, meu nome é Paulinho, sou novo armadouro aqui do Basquete Cearense. Fiquei sabendo que tem um projeto aí bem legal, BJV All Stars. E eu queria deixar uma mensagem aqui pra vocês, pra não desistirem dos seus sonhos, pra treinarem bastante, principalmente estudarem. Com certeza vocês vão se formarem aí grandes homens e quem sabe um grande jogador de basquete. Valeu? Treinem bastante. Abraços.